Tô aqui dentro de uma SW4 e eu vou te auxiliar de uma vez por todas você conectar o seu telefone e entender muito bem como funciona. Então, vamos lá? Que caro que eu quero trazer pra você aqui, que dentro dessa Toyota aqui, Hilux, ela tem a central multimídia que inclusive ela tem televisão HD. Então, vamos lá? Olha só, chegando aqui de cara, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui no botão de telefone, ok? Por quê? Quando você entra nessa principal aqui, olha que loucura, você clica no menu, você fica completamente confuso com a quantidade de opções que ele dá e esse GPS da Toyota é simplesmente horroroso. Então, o que você deve fazer? Clicar no botão aqui do lado, tem a definição de Bluetooth, tá? E por que que todos aqueles itens, só pra mostrar pra vocês mais uma vez, por que que eles estão nessa coloração assim? Eles estão esmaecidos porque não tem nenhum telefone conectado. Vamos conectar então? Ó, definindo Bluetooth, você vai vir aqui, ó, Bluetooth ligado e desligado. O lado que ele tá azul, significa que ele está ativado. Vou provar pra você, ó. Voltei de novo, cliquei em definição de Bluetooth e ele tá dizendo aqui, ó, ligado, ok? Tá vendo aqui a opção, ó? Ligado. Vamos desligar? Deixa eu voltar de novo. Definição. Olha só, você clica aqui, Bluetooth ligado e desligado. Clica na direita e olha como é que ele vai aparecer agora, tá vendo? Desligado. E o muito é que é bem interessante. Quando você liga o Bluetooth, você consegue definir o nome, o qual é o do carro, do sistema ali, né? Pra você fazer a conexão. Olha só que interessante. Você pode trocar aqui, ó, de Car Maurílio pra Car Luiz. Olha lá. Deu ok. A partir disso, você consegue, inclusive, trocar o PIN aqui, que é a senha. É um pouquinho desnecessário? Pode até ser. Mas, no final das contas, tem gente que gosta de personalizar esses itens e com esse veículo você vai conseguir. Então, olha só. Você viu que Car Luiz, quando você chega aqui, ó, tem registro de dispositivo. Quando faz esse registro de dispositivo ali, ó, ele dá as informações e coloca pra você pesquisar o veículo. Olha que interessante. Ele faz, inclusive, a orientação. E tá ali, ó, destino do dispositivo ali. Se foi o 878037, tá aqui. Você clica em parear, clica em sim. Ele tá processando agora e o Car Luiz tá aqui, ó. E aí ele pergunta, olha, você gostaria de passar os contatos e gostaria de utilizar como áudio Bluetooth? Você põe que sim pra áudio Bluetooth. E aqui, olha que interessante. Se você quiser mandar a sua agenda, você manda. Se não, basta clicar em negar. E eu vou te passar uma sacada aqui muito importante, tá? Que é a seguinte, ó. Clicou aqui na direita, você tem a opção de decidir o que vai pro carro. Olha só, tá vendo aqui, ó? Chamadas. Por que que tá habilitado aqui? Porque eu autorizei. O áudio e o som dele é por aqui, ó. Que eu libero. E também o acesso aos contatos. Na hora que eu ativo o acesso aos contatos, naturalmente ele vai ativar esses outros, porque ele vai tá baixando. E nesse, ele vai tocar as músicas que você tanto quer. Então, entenda aqui comigo. Se você não quiser que outras pessoas talvez tenham contato com a sua agenda, às vezes tem aqueles carros mais novos que tem sistema de wallet. E qual que é o objetivo daquilo? Bloquear a central multimídia pra você, pro manobrista, não ter acesso a nenhum tipo de item da sua multimídia. Aqui você também pode fazer isso, tá vendo? Mesmo ser o wallet, você pode não dar acesso pra ele, a sua agenda. E também não dar acesso às suas chamadas e ligações. Ou seja, você pode ativar somente o bluetooth pra ele tocar a música quando você chegar. Olha só, eu tô dentro aqui da Luiz Intermediações, a loja qual as suas realizações acontecem. É isso mesmo. Independente de onde você estiver ouvindo no Brasil, nós podemos entregar o carro pra você. Somos especializados em zero quilômetro, hein? E esse aqui é mais uma máquina do nosso estoque. Pra você ter ideia, esse carro tem apenas 73 mil quilômetros rodados. É uma SW4 SRX 2019. Quer colocar na sua garagem? Basta você falar com o nosso time nos links aqui abaixo. Ah, e principalmente, não esqueça de deixar o seu comentário, ativar as notificações, espalhar esse vídeo pro mundo e nos auxilir a chegar o quanto antes aos nossos 60 mil inscritos. Eu tô aqui em junho de 2024 e tô ansioso pra poder bater essa marca, que a gente tem trazido cada vez mais corações laranjas pra Luiz Intermediações e vendedores imbatíveis que participam da mentorinha do vendedor imbatível, a qual eu sou o mentor e acompanho time de vendas. Se você tem uma loja de carro, você pode ter meu acompanhamento também. Combinado? Te aguardo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau companies! Tchau! Cheque!